Eu não vou fazer alguma coisa ainda Mas... podia ser melhor Hummm... Meu irmão Onde você vai Krens? Onde você vai Krens? Onde você... Então toma sem mira também Eu não quero nem defusar essa porra sem matar você Ei, ei Correndo pra cima de mim não Ah, toma no c... Vou ganhar sem matar você, você vai morrer primeiro Opa, você para de ser bobo Ah, toma mano Eu hein, toma Toma ai meu pei, vem com calma